Oi meus amores, bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês? Lembra que ontem, gente, eu ensinei a fazer um molho à bolonhesa e falei que ia ensinar a fazer uma outra receitinha? Pois bem, hoje eu vou ensinar a fazer uma lasanha, gente, deliciosa com esse molho. E por que eu fiz separado? Porque muita gente pesquisa como fazer o molho à bolonhesa. E muita gente pesquisa como fazer a lasanha. Então a pessoa vai ter a opção do molho e também a opção da lasanha aqui completinho, que eu vou ensinar tudo aqui pra vocês, tá bom? Mas antes, se você não for inscrito aqui no meu canal, já sabe, né? Clica no botão de inscreva-se aí embaixo, do ladinho vai aparecer um sininho, já clica nesse sininho pra você receber todas as novidades, gente, e são muitas, viu? Então, sem mais delongas, bora começar! E vamos começar pelo molho? É bem fácil. Em uma panela você vai adicionar uma colher de sopa de óleo, dois dentes de alho picado, uma cebola média picada, refogue, acrescente um quilo de carne moída, tempere com pimenta do reino, orégano, colorau, tempero baiano, e sal a gosto. misture, e refogue por cerca de 10 minutinhos. E chegou a hora de conferir, né, meus amores? Quem que fez a nossa receitinha e me marcou lá nas redes sociais. Dessa vez, quem fez foi a Patti, que fez o nosso bolo fofinho, gente. Olha que lindo que ficou. A Erika, que fez o nosso escondidinho de frango. Hum, gente, fiquei com água na boca. E a Rosângela, que fez o nosso pavê simples. Mulher, ficou lindo demais. Muito obrigada por compartilharem. Mega beijo. E se você também fizer alguma receitinha aqui do canal, já posta nas redes sociais. Se for no Instagram, é hashtag arte.tatapereira. E se for no Facebook, é tatapereira. E sua receitinha, meus amores, pode aparecer aqui também. Olha que beleza. Agora, adicione um sachê de molho de tomate pronto. Uma lata de extrato de tomate. E uma xícara de chá de água. Misture. Tampe. E deixe cozinhar por mais 5 minutinhos. Uau, meus amores. Olha como que ficou esse molho. Perfeito, né? E se você já estiver gostando dessa receitinha, não esqueça, tá bom? De dar um joinha pra ajudar na divulgação. Compartilhar com os amigos nas redes sociais. No grupo da família no WhatsApp. Ou seja, compartilhe tudo com até o lugar. Para montar, gente, é muito fácil. Em uma travessa, você vai espalhar um pouco do molho. Uma camada com a massa da lasanha pré-cozida. Essa daqui, tá, gente? Mais um pouco de molho. Uma camada com presunto. Uma com mussarela. Mais molho. Mais massa. E você vai fazendo a mesma coisa, tá, gente? Mais molho, mais massa, mais queijo, mais presunto. Assim por diante, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Finalize com o molho. E polvilhe queijo parmesão fresco ralado. Está praticamente pronto. Agora é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí, gente, uns 20 minutinhos. Tchau, 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 tchau.